Eu pego, sabe essas? Pode ser caixa de papelão, gente, pra baratear a vida, tá? Se você tiver caixa plástica, pode ser. Se não tiver, vai caixa de papelão. Porque eu sei que essas caixas plásticas grandes são caras, né? 100 reais, 80 reais. Isso aqui é baratinho, gente. Eu nem sei quanto aqui é, mas é muito baratinho. Faz tempo que eu comprei. Você pega uma caixa de papelão grande, se quiser. Pega no supermercado, uma caixa firme. Reveste ela por dentro, todinho, tá? Deixa a parte metalizada, virada pra fora. E cola, cola na caixa essa parte aqui. Ela vai ficar toda prateada por dentro. Toda prateada. Aí você vai colocar suas garrafas ali, DF2. E você pode pegar, sabe aquelas bolsas de borracha? Que é pra pôr água quente? Pra colocar assim, pra cólica, essas coisas. Você pode encher com água quente e colocar por cima, assim, em cima das tampas e tampar. Você pode tampar até com um pedaço disso aqui, assim, sabe? Ou colocar um pedaço disso aqui e fechar com as abas do papelão mesmo. E daí você deixa ali. E é bom que você tenha, de preferência, se você puder ter um termômetro, alguma coisa, só pra você controlar. Não coloca água mega quente, tá, gente? Uma água um pouco mais acima que morna. 50 graus ali, porque vai ficar em cima das tampas. Não vai ficar em contato direto com as combustas. Vai liberar o calor, espalhar ali em toda a caixa. Pode ser duas bolsas, até se a caixa for grande ou mais. Vocês colocam ali. Se não tiver bolsa, pode ser garrafa também. Só cuidado que se a garrafa estiver meio quente, ficar encostando direto, né? Nas garrafinhas ali. Pode atrapalhar um pouco, né? Nessas que ficarem mais próximas ali, fermentarem muito mais rápido que as outras. Ter alguma diferença. E é muito bom, gente, se vocês puderem utilizar o manômetro. Manômetro, gente. Usem manômetro. Eu esqueci de pegar pra mostrar aqui pra vocês. O manômetro é excelente. Vocês colocarem numa das garrafas, porque assim vocês conseguem controlar. Porque o pessoal fica com muito medo assim. Tá, coloco lá, vou acelerar minha F2. Tô aquecendo, vou acelerar minha F2. Eu não vou ter mais álcool, Jelica? Não vai ser uma combusta alcoólica? Não. Por quê? Porque na F2 a gente para a fermentação no momento certo. Principalmente se eu tiver o manômetro. Que daí eu controlo. Quando eu tenho manômetro, os alunos aqui já sabem fazer isso, né? Já sabem fazer esse cálculo. Quando eu tenho manômetro, eu sei exatamente quando parar. E esse exatamente quando eu paro, eu sei quanto álcool eu produzi lá. Só pela pressão que eu tô lá dentro. Entenderam? Agora, você vai no dedômetro, tudo bem. No dedômetro você já vê também que a garrafa já tá dura. E você vai parar a fermentação. E você vai pôr ela na geladeira. Parei, né? Parei essa produção excessiva de álcool. Diferente da F1. Que se a F1 a gente vem tendo uma temperatura muito alta, ela vai produzir álcool e você não tem controle. Já a F2, quando tá fechada, você tem um parâmetro que é o gás que tá ali dentro. A pressão que está ali dentro é um parâmetro. Quando eu tenho uma carbonatação média, uma carbonatação adequada, que tá ideal, ela vai ficar entre 0,2 a 0,3% de álcool formado na F2. Só na F2. Tá? Só na F2. Então, ali não vai te dar problema de álcool você acelerar esse processo. Agora, a gente tem que cuidar muito pra não colocar excesso de temperatura. Porque eu posso facilitar a formação do off-lavor. Então, uma temperatura legal, Angélica, pra fermentar a F2. 28 a 35 graus. Tá ótimo, tá? Tá ótimo. 28 a 35? Perfeito. Assusta falar 35? Até... Gente, tem gente que chega até 40 e tem bons resultados, tá? Até 40, às vezes, tem bons resultados. Passou de 40, eu já acho que já começa a ter problemas ali. Você pode acabar tendo problemas de off-lavor, pode começar a desnaturar algumas enzimas, daí já não é legal. Mas até essa temperatura 35, 37, pode fazer tranquilo. Você vai acelerar esse processo, vai ter sua F2 mais rápido, não vai estar formando mais álcool. F2 mais rápido, não vai estar formando mais rápido, não vai estar formando mais rápido. F2 mais rápido, não vai estar formando mais rápido, não vai estar formando mais rápido. F2 mais rápido, não vai estar formando mais rápido. F2 mais rápido, não vai estar formando mais rápido. F2 mais rápido, não vai estar formando mais rápido. F2 mais rápido, não vai estar formando mais rápido.